Ei, você já se deparou com uma criatura como esta em um passeio na praia e não correu imediatamente? É justamente sobre isso que iríamos falar nesse vídeo. Então já senta o dedo nesse like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E quero agradecer grandemente a quem já é inscrito nesse canal. Então pegue sua pipoquinha aí e vamos nessa! Número 1. Peixe-balão ou baiacu. Não se deixe enganar pela fofura e carinha simpática desse peixe. Pelo contrário, ele é o segundo vertebrado mais venenoso do mundo. O primeiro é a rã dardo dourada. E o que deixa esse peixe mais assustador ainda é que ele pode ser encontrado em qualquer mar tropical do planeta. Apesar de conter toxina suficiente para matar até mesmo humanos, ele é servido como uma comida bastante saborosa em algumas regiões da Ásia. Entretanto, o peixe produz uma morte rápida e violenta por asfixia. Tem que ser muito corajoso para provar esses pratos, hein? Número 2. Peixe-pedra. Esse peixe que mais parece uma rocha é uma das criaturas mais perigosas do mundo. Ele está presente principalmente na região dos oceanos Pacífico e Índio. Seu veneno causa tanta dor que as vítimas preferem ter o membro infectado cortado fora do que ter que continuar sofrendo. Além disso, a toxina causa choques, paralisia e necrose do tecido afetado. Se não for tratada, a pessoa atingida pelo peixe-pedra pode morrer. O veneno do animal é armazenado em um tipo de espinho gosmento que protege seu corpo e afugenta os predadores. Em geral, eles não são violentos, mas devido a sua aparência, muitas pessoas acabam se confundindo e pisando nele e sendo afetadas. Número 3. Polvo de anéis azuis. Esse pequeno polvo é o menor entre sua espécie, tendo aproximadamente 20 centímetros. Entretanto, sua toxina é tão forte que pode matar 26 adultos em questão de minutos. E não há nenhum tipo de antídoto. Sua coloração costuma ser amarela, mas ele altera para azul quando está no modo agressivo. É tipo o super sajadinho, tá ligado? Encontrado principalmente no Japão e na Austrália, o polvo de anéis azuis consegue produzir dois tipos de veneno que são expelidos pela saliva. Um deles é utilizado para pegar as presas. E o outro é a tretodotoxina, que funciona imediatamente causando fraqueza muscular, tortura, parada respiratória e até morte. E agora, em último e quarto lugar, eu deixei a mais pior de todas, hein? O nome deste animal é a Água Viva Caixa Australiana, mais conhecido como Cubozoa. Essa linda e terrível Água Viva é simplesmente o animal mais venenoso do mundo. Ela pode ser encontrada nas regiões da Austrália e da Ásia. E graças a seu terrível veneno, infelizmente foi alcançada a marca de 5.567 mortes desde 1954. O veneno desse animal atinge o coração, o sistema nervoso da vítima e as células da pele. O pior de tudo é que é tão doloroso que a vítima entra em choque, se afoga ou falece de parada cardíaca antes mesmo de sair da água. Os sobreviventes sofrem dores absurdas durante dias após o contato com a Água Viva Australiana. Entretanto, infelizmente você tem chances quase nulas de resistir a um ataque dessa criatura. A não ser que seja tratado imediatamente. E se você assistiu esse vídeo até aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E dá o seu like se você gostou do vídeo, comenta aí, dá sugestões de próximos vídeos e eu estarei fazendo, galera. Muito obrigado por assistir, tamo junto, é nóis!